Chegou tudo de guerra, chegou o Zé Cantor, chegou a pegada do rio do raqueiro bom de forró, e o matuto do paredão é sucesso novo, toca, vai, vai, é na pegada do raqueiro. David Divurações, esse não tem igual. Eu nasci na capital, criado no interior, eu fui novinha, chego o filho do doutor. Doito, raqueirada, forró de paredão, eu ganhei chegando pra ganhar seu coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Mantado em meu cavalo, eu sou campeão, vou derrubando o gado, conquistando o coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô, fiquei rico na cidade pra gastar no interior.